Capitão Smoker, por que tem certeza de que a tripulação do Chapéu de Palha vai aparecer aqui em Rain Base? Sei lá, é só intuição. Dá pra gente beber a valia só! Pra começo de conversa, tem algo cheirando mal neste país. Chapéu de Palha tem como alvo aquele shitbookai palhaço infeliz Crocodile. Ai, tá muito bom essa desgraça! Rápido! Temos que levar pra eles também! Vamos lá no canto! Capitão! Atrás deles, Tashiki! Juntos, farinheiros! Tá!